E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E quanto que isso pesa no bolso da população, assim? O cara chega lá no teu consultório e aí tu receita pra ele um tratamento. Quanto que sai isso por ser ilegal? Cara, incrivelmente, a gente tem muitas empresas de importação hoje em dia que elas conseguem fazer, assim, parece milagre até, né? Então, eu tenho uma empresa, por exemplo, que surgiu no ano passado aqui no Brasil que chama Connect. A Connect, eles têm o intuito de democratizar esse acesso da cannabis pra população. E eles acabam tendo um portfólio de produtos muito grandes, sempre muitas promoções, sempre muitas ativações pra conseguir fazer esse acesso. E eles fazem desde a questão de conectar o médico com o paciente e o paciente com o produto. Então, na Connect, por exemplo, tem tratamentos com cannabis que vão de 200 reais até 3 mil reais. Mas o tratamento, hoje em dia, ele custa isso, assim. Eu sempre acabo priorizando o tratamento que tem a melhor custo-benefício, né? Então, em que o paciente vai gastar menos com um produto de boa qualidade. Essa brincadeira, de fato, assim, não é tão acessível. Mas com 150, 200 reais por mês, você consegue ter um tratamento muito bom com cannabis. Às vezes, com mais de um produto, né? Porque o frasco do óleo, ele não dura um mês. Ele dura dois, três, às vezes quatro meses, dependendo da concentração e da dose. Então, vai ser esse valor, vai ser diluído ao longo dos meses, né? Qual o caso que tu pegou que foi o mais interessante, mais difícil? Que tu tem mais orgulho de ter participado e resolvido usando essa medicina? Eu gosto muito, quase sempre, assim, de atender idoso, né? Idoso com Alzheimer, pra mim, assim, é sempre muito positivo atender. Porque idoso, eles respondem muito bem ao tratamento com cannabis. Eles respondem bem tanto ao CBD quanto ao THC. Então, a gente conseguir ver uma melhora na questão do humor. Então, idosos com Alzheimer muito avançado costumam ficar muito agressivos. Costumam ficar violentos, bater, enfim, xingar. E a gente vê que eles estão voltando a ser eles mesmos. Estão conseguindo lembrar de algumas coisas, ter uma melhora de funcionalidade. Isso, pra mim, é incrível, assim. Mas o cara consegue, como é que se fala, regredir no problema? Então, ainda não foi comprovado que a cannabis, ela regride o avanço do Alzheimer, né? Mas a gente sabe que o CBD, ele tem uma questão, ele é um neuroestimulador. Ele faz com que melhore, de fato, as demências, né? Então, assim, de falar que parou de avançar, ou que voltou, ou que curou, não tem como. Mas a gente consegue entender, sim, na prática clínica, que teve uma regressão, sabe? Que teve uma diminuição no tempo de avanço da doença. Então, de certa forma, sim. Mas isso tu vê pelo comportamento do paciente contigo. Não tem um estudo ainda que fale sobre isso? Tem estudos que falam sobre o papel da cannabis em demências, no geral. Que o CBD, ele pode prevenir, de certa forma, o aparecimento das demências. Porque o Alzheimer, ele é um acúmulo de uma proteína que a gente produz, normalmente. Mas no Alzheimer, por algumas questões que a gente não sabe muito bem a fisiopatologia, acaba acumulando essa proteína. E o nosso corpo não consegue controlar isso. Então, o CBD, por ele ter um papel antioxidante, anti-inflamatório muito grande, e de estímulo à neurogênese também, ele acaba fazendo com que você não acumule tanto essa proteína. Não acumule tanto esse agente tóxico, químico. Então, vários estudos já comprovaram que o uso do CBD, ele pode impedir o aparecimento de demências. E, além de impedir o aparecimento, a gente tem essa melhora na qualidade de vida dos sintomas de pacientes que já têm as demências. Eu acho que tem dois sensos comuns que se fala sobre a maconha, que é a perda de memória, e que pode desenvolver esquizofrenia. Isso é um senso comum, um clichê? Tem algum valor nisso? É mentiroso? Qual o teu ponto sobre isso? Tá. Sobre a questão da memória. O CBD não afeta a memória, tá? A cannabis não afeta a memória. Então, muito pelo contrário. Por ele ter essa questão de estimular a neurogênese, né? De ter um efeito neuroprotetor, ele faz com que as sinapses, né? Que são os processos mentais que acontecem no nosso cérebro, fiquem mais avançados ainda. Então, ele melhora a memória. Ele dá um boost na memória muito grande, né? É um senso comum, porque pessoas que usam muito THC, elas ficam muito chapadas, né? Então, a gente fica com aquele estigma de que maconheiro é preguiçoso, de que maconheiro não liga pra nada, enfim. Mas porque o uso em doses muito altas do THC realmente faz com que a pessoa fique um pouco mais letárgica, porque ela tá chapada, né? Mas a cannabis em si, a planta, o CBD, os outros fitocannabinoides, ou até o THC em doses baixas, não. Agora, a questão de induzir uma piscose, uma esquizofrenia, o que que acontece? A maconha, ela não causa esquizofrenia, né? A pessoa que tem esquizofrenia, ela tem uma propensão pessoal e familiar pro desenvolvimento. E se realmente ela tiver essa propensão e usar a cannabis, principalmente com altos níveis de THC, numa idade muito baixa, antes dos 21 anos, ela pode estar mais propensa a ter um surto piscótico. Ou até abrir um quadro de esquizofrenia, né? Então, por isso que eu recomendo que pessoas abaixo de 21 anos não consumam cannabis, né? Eu acho que é muito ilusório a gente achar que isso não vai acontecer. Mas o ideal é isso, né? A gente não consumir THC em doses altas antes dos 21 anos. Porque até os 21 anos, o nosso cérebro ainda tá se formando. Então, o nosso córtex pré-frontal, que é a área realmente de decisão, onde a gente toma decisão, onde a gente pensa, onde tem aquilo que a gente é, a pessoa que a gente é, o córtex pré-frontal. E essa área se forma e termina a formação só aos 21 anos de idade. Então, se a gente usa qualquer substância que altere um pouquinho essa formação, altere um pouquinho os processos, isso pode ser prejudicial, né? Então, qualquer droga utilizada antes dos 21 anos, acaba prejudicando, sim, o desenvolvimento neurocognitivo, né? Então, a pessoa tem que ter já um dispositivo para ser ativado, não é? O uso da maconha, de forma geral, que vai ativar isso aí. Exato, exatamente. A epigenética, né? Aquela parada, né? Isso, isso mesmo. E na maioria das vezes, assim, a maioria dos estudos que mostrou surtos psicóticos relacionados ao uso de cannabis, mostrou surtos psicóticos esparços, assim. Então, só a crise psicótica e depois a pessoa retomava. E não que ela ia desenvolver, de fato, a esquizofrenia ou uma outra psicose, né? Então, para você realmente ter uma esquizofrenia, você tem que ter a questão genética, a questão comportamental e algum estímulo que deflagre isso. Então, a gente tem que ter a questão genética, 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 a gente tem que ter a questão genética.